Gostaram da receita? Gente, dê seu like para o YouTube indicar meu vídeo e se inscreva no canal apertando o sininho, tá bom? E vamos para a receita que vocês vão amar. Vamos colocar uma xícara de trigo para quibe. Uma xícara de água fervendo. Vamos misturar aqui para ela, esse quibe, hidratar. Gente, parece almôndega, né? Mas não é, é quibe e ficou uma delícia. Vamos deixar 30 minutos descansando. Depois, olha só como vai ficar, tá vendo? Esse quibe fica bem soltinho. Vamos acrescentar 400 gramas de carne moída. Cebola. Aí depende da quantidade que vocês querem, tá? Meio limão. Meia xícara de coentro. Eu coloquei também uma pimenta de cheiro, tá? Fica muito gostoso. Coloral. Aqui é o tempero que vocês gostam. Cuminho. Pimenta do reino. Sal. Gente, que delícia. Vai ser... Eu coloquei mais um pouquinho de sal, tá? Ficou maravilhoso. Três colheres de manteiga. Misturar tudo aqui. E vamos mexer com a mão mesmo, gente. Bem mexido para misturar tudo, tá bom? Gente, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa seu like para o YouTube viralizar, né? O meu vídeo. Ó, agora a gente vai agora modelar, né? Eu fiz diferente, né? Se vocês quiserem colocar queijo dentro, gente, fica uma delícia mais ainda. Tá bom? É que eu não coloquei. Mas pode colocar o que vocês quiserem, tá bom? Aí eu fiz redondinho. Se vocês quiserem fazer o jeito do quibe, pode ficar à vontade. Tá bom? Super macio. Gente, hum, me apaixonei. Olha só. Olha quanto quibe deu. Vamos colocar no forno, viu? Que ele vai no forno. Nada de fritura. Ó, eu untei aqui com manteiga, tá? Aqui a assadeira. E eu coloquei aqui os quibe. Gente, compartilha essa receita nas suas redes sociais. Compartilha com um amigo seu, para que eles venham conhecer essa receita. E por cima, eu coloquei azeite. Tá bom? Que vai ficar muito bom. O cheiro, gente, tá uma gostosura. Vamos colocar no forno. Vamos deixar por 30 minutos até dourar, tá bom? Me siga nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Olha, depois de assado, olha como ficou. Hum, que cheirinho gostoso. Vamos ver como ficou aqui dentro. É que tá quente. Gente, ficou macio, saboroso. Faz para vocês, tá bom? E compartilha aí essa receita nas suas redes sociais, tá bom? Que as pessoas vão gostar. Não deixe de ativar o sininho. Deixar seu like. Deixar seu comentário. Gente, eu volto para trazer mais delícias como essas. Tchau, bom apetite. Tchau, bom apetite. Tchau, bom apetite. Tchau, bom apetite. Tchau. Tchau.